MÚSICA 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 Bagode entre amigos Daqui a pouquinho, Silbernado Vai estar aqui animando essa galera Que o samba não pode parar Bagode entre amigos Tá fazendo aqui a abertura Como tá fazendo toda quinta Diego Moraes já tá perto de São Antônio Jesus Se dirigiu em Salvador Direto pra São Antônio Jesus Esse projeto maravilhoso Que Alex Magalhães, produção de Silbernado Trouxe pra São Antônio É só alegria E a Blitz Global Fest fazendo sempre na vida Vamos ficar com os melhores momentos Da quinta do Bernado Com o pagode entre amigos Pai, paz Que tudo fez, que tudo faz Oh, pai, pai Pai, pai Que a força vida é luz e faz Oh, pai, pai Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh, pai, pai Paz, 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 oh, oh, é a força da vida, oh, paz, oh, paz, oh, paz. Tá todo mundo novo, tá tudo diferente, o rito acha pouco, a gente quer saber, o mundo não razona, o medo não é enxonha, o clima tá em coma, a entrada da mamãe, a filha da vizinha, a filha da vizinha, a filha da morte, a alabama, a filha da morte, o filho da morte, o carro tá ligado, a roda, viva a roda, o mundo está funcionando, paz. Que tudo fez, que tudo faz Ô pai, ô pai Ô pai, ô pai Que é por sua vida, luz e paz Ô pai, ô pai E o cara que eu botei, que riu na sua pele Jusando eu não roubei, assim morreu de rir O homem ganha a rua, tem esse de morrer A criança na rua, eu tenho o que poder Tudo liberado, só que na paria Tô sendo assaltado, a letra e melodia Todo mundo quer, só não dá vantagem Pra meter o pé, ficar de sacanagem A barra do jeito que dá Tá tudo virado de perna Será que esse lugar Pra gente sentar Seu treme e estampa A barra do jeito que dá Tá tudo virado de perna A chuva, a chuva A chuva, a chuva Pra gente cantar Que feliz e samba Será que existe? O... O... Blitz Global Fest, quinta do Bernardo, estou aqui com essa pessoa maravilhosa, minha amiga Dita, está fazendo aniversário e vem comemorando a quinta do Bernardo, Dita, boa noite. Com certeza, boa noite, estou muito feliz de estar aqui na quinta do Bernardo, comemorando meus 40 anos com minhas amigas e minha família, estou muito feliz. 40 anos é novinha. Com certeza, ainda mais com o Globo Fest, né? Cadê o namorado que ele veio? Marido. Marido, cadê ele? Cadê ele? Chame ele aí. Cadê ele? Venha, meu amor, venha, meu amor, chame o meu amor, chame. Venha, meu amor. Venha, venha, venha. Anitta, Anitta, que maravilha comemorar o aniversário em plena quinta do Bernardo. Com certeza, e quanto mais com a turma da Natulab, hein? A Natulab é a galera linda, né, Anitta? A Natulab é a galera linda, a família maravilhosa e a família da Natulab. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Adriano, bota lá na câmera, no pessoal da Natulab. Bota lá na Natulab, essa galera maravilha. Dá um alô, alô, dá um alô, galera aí. Dá um alô. Alô! Ei, Natulab! Essa aqui da do Bernardo é famosa. Ah, com certeza, está maravilhosa. E que ela continue acontecendo sempre. Obrigado, Anitta, sucesso. Muito obrigada, Quito. Felabéns, amigos. Pelo seu sucesso também do seu programa. Valeu, meu irmão. Vou falar com o Sandinho aqui. Falar com o Sandinho, jogador de futebol. Vem parabenizar nosso amigo Alex Magalhães na quinta do Bernardo, né, Sandinho? Com certeza, Quito. Sandinho, Alex Magalhães, revelando o grande produtor. Estou dando Jesus, com ideias novas. Trazendo a galera. A quinta do Bernardo já está na boca da galera. Então é sucesso. A quinta do Bernardo, show de bola. Essa aqui da do Bernardo, mulher bonita, homem bonito. E a galera, todo mundo reunida. Com certeza, a galera reunida, numa boa, em paz, tranquilidade. Show de bola, evento. Está jogando muito futebol. Muito futebol, aprendendo com aquela galera, com o Ligeirinho, o Zé Boi. Estou dando um instrução para a galera mais nova. E estamos juntos. Valeu, meu irmão. Globofest bombando na área. Falei com o Sandinho aqui, parceiro. Valeu, Sandinho. Falar com o Alex Magalhães. Fala aqui, Magalhães. Nossa amiga Anitta, da Natulab, veio comemorar o aniversário na quinta do Bernardo. Então, a quinta está estourada, graças a Deus. Recebemos vários convites, né? Várias propostas de aniversário. Abrimos esse espaço para todos, né? Aqui o público está livre para fazer aniversário, para fazer festa, comemorar casamento. Até casamento já rolou com o Chiquete. Eu estava observando que, cada dia que passa, a casa vai ficando pequena. Pequena, graças a Deus, né? Com muito pé no chão. Um trabalho bem feito. Temos uma estrutura de serviço, né? Uma parte do bar muito legal. E a gente trabalha para isso. Fazer, trazer comodidade para o público. Ô, Alex, quem foi que te incentivou a trazer a quinta do Bernardo para o Sonotone Jesus? A quinta do Bernardo surgiu através do São Privilégio, que é um evento da Magalhães Produções também. Produzido pela banda Catolê. No meio do show de Catolê, me surgiu a ideia. Sion, divulga aí, quinta do Bernardo, que é sucesso. A quinta já foi cultura do Sonotone Jesus e morreu por um tempo. Então, afinal, a quinta tem que voltar. O samba é forte de quinta-feira. Lança aí, Sion, quinta do Bernardo, com seu nome, moleque. Que você é o melhor músico da cidade e acabou. E fazendo frio, chovendo, e a galera vem valorizar a quinta do Bernardo. Ô, negão, o Mithier de Magalhães Produções da Globofest, e não tem frio com esse Rory. Todo mundo quer curtir, velho. Valeu, meu irmão, sucesso, meu irmão. Vamos junto, é todo nosso. Vou falar com o Silvio aqui, ó. Chega pra cá, Silvio. Chega pra cá, Silvio. Falar com o Silvio, que é parceiro de Sandril, do futebol. Tá gostando da quinta do Bernardo, parceiro? Ah, muito boa. Graças a Deus. Ambiente agradável, só pessoas bonitas, tudo na paz. Eu tava observando que você falou que bateu em segundinho ontem. Ah, o futebol, rapaz. O futebol, todo mundo aqui em segundo. Sandinho, Série A, Zé Boa, galera. Tudo de parabéns. Tudo lindo. E aqui na do Bernardo é só samba. Boa, muito boa, muito boa. Quem não viu, tem que vir ver. Valeu, meu irmão, sucesso, meu irmão. Um abraço de Globofest, empurrando tudo. É a quinta do Bernardo, aqui no Armazém Gourmet, e a Globofest registra tudo. Fala até no futebol que não tem nada a ver. Mas nessa mesa aqui só tem fera, jogando futebol. Vou voltar só pra brincar. Quinta do Bernardo é você na Globofest. Valeu, galera. Aqui, o nosso amigo Duda Alinhamento, maior sucesso. Querer lembrar vocês que meu carro anda tanto bom assim, porque eu ando na Duda Alinhamento, balanceamento. Duda também tem folga pra vir valorizar a quinta do Bernardo. Clássico de prestigiar as festas de Tratão de Azuis. E a gente que gosta, que tá sempre junto, colaborando. E toda quinta-feira estamos aqui juntos. Ô Duda, eu tava observando aqui, todo mundo que vem pra quinta do Bernardo, tem um adesivo atrás do carro, do alinhamento. Significa que ele faz um serviço bem feito, por isso que as pessoas deixam de botar adesivo no fundo. Ô Duda, eu também tava observando, muita mulher bonita, nessas quinta-feiras, que apesar que hoje tava chovendo, mas a galera compareceu. Mas o pessoal gosta, pode ir da festa, aí todo mundo bonito também vem também. Valeu, meu irmão. Sucesso, Duda. Vai sucesso aqui, um abraço, meu irmão. Vou falar com o Goga. Goga correu, não? Vem a Goga, vem a Goga. Ô Goga, quinta do Bernardo, eu sei que o senhor e seu parente tá gostando. Tá estourada. Fé em Deus, vai dar tudo certo, o menino merece. E a GloboFest aí, né? Ajudando todo mundo, tirando essas velhas fotos bonitas, pra todo mundo ficar bonito na GloboFest. Ô Goga, ô Goga, hoje tava chovendo, fazendo frio, mas a casa tá lotada. Tá, fé em Deus, vai ser estourada pro resto da vida agora. Valeu, Goga. Quinta do Bernardo, já foi. Valeu, Goga, vamos falar aqui, vamos falar, vamos falar com a galera aqui. Vou falar, vou falar com o Guido. Vou falar com o Guido aqui. Vou falar com o Guido. Levanta aí, meu cumpade. Fala, meu rei. Quinta do Bernardo aqui, na maior felicidade, né, meu irmão? Showzão, showzão. Com certeza, senhor é um grande artista, merece esse sucesso. Eu tô sabendo que o Estião agora tá de formação nova. É, a gente fez uma coisa diferente aí, deu uma mudada pra ver se... Como é que vai ficar, né? Mas tá sendo legal. A gente já fez alguns shows e a galera aceitou muito bem. E o São João tá fechado? Com certeza. A Margoza, Cruz das Almas, Santos Antônio, Laje, Mutuípe, Valença, a gente tá rodando muito. Valeu, meu irmão, sucesso. Que bonito, é Globofest. Vou falar com as meninas aqui, ó. Falar com as meninas. Vem andando aí, vem andando. Fala logo com o Vanessa. Fala logo com o Vanessa. Vanessa. Quinta do Bernardo, lotado, hein? Uma festa maravilhosa. Primeira vez que eu estou marcando presença. Público bonito, tá 100%. Eu tava observando que você veio pela primeira vez. Ainda vem pro aniversário de Nita. Uma pessoa maravilhosa que trabalha conosco e que também compartilha esse samba maravilhoso aqui. Foi a mensagem que você deixa pra Silbernado. Que ele dê um show aí de samba pra o pessoal tirar o pé do chão. Valeu, Vanessa. Sucesso. Obrigada. Quinta do Bernardo. Falei com o Vanessa aqui. Quinta do Bernardo é você na Globofest. Valeu, Globofest. Quinta do Bernardo. Eu tava observando. Bati de cara. Até médico. Você convidou pra Quinta do Bernardo. Faça favor, doutor. Doutor. Faça favor, doutor. Faça favor. Faça favor, doutor. Faça favor. Rapidinho. Peço licença aqui. Rapidinho. Doutor Gilmar. Que maravilha essa Quinta do Bernardo. Maravilha. Este veio aqui pra fechar com o Bernardo. Que vai estar no nosso evento também. Bailando Robição é no dia 8, no Clube do Mil, junto com o Sol na Hollywood. Uma festa que vai arrasar. E ele vai ser um dos nossos convidados também nessa grande festa. 8 de junho. Ô doutor, se eu passar mal, eu vou pegar seu telefone que eu não quero pegar fila lá no regional. Ah, com certeza, com certeza. Você é celebridade. Você tem porta aberta, né? Você tem consulta particular. Dia 8 de junho, o bairro do Robição. Exato. Bailão do Robição, só na Hollywood. E nosso amigo aqui vai fazer parte também desse evento no dia 8 de junho, no Clube do Mil. Valeu, doutor. Sucesso. Valeu, você e todo mundo que curte a Google Fest. Aí, galera. Fala aí com o doutor lá do regional. Celebridade aí. Vamos botar a parmeria de famoso. Ô DJ, DJ, sinta aqui. Tô aqui com o DJ famoso. Sim, o Bernardo não precisa falar mais. Daqui um dia tá fazendo novela. Daqui um dia ele faz novela. DJ Ferrari, estourado, estourado. E a peça principal do baralho é esse casal aqui, ó. Esse casal maravilhoso aí. Que se não fosse esse casal, Sim hoje não era nada. Vou começar primeiro pela mãe de Sim. Pra ela dar uma palavrinha. Te dar boa sorte, que ela sempre te dá boa sorte. Eu acho que não é que os filhos saem de casa. Aí mãe diz. Vai com Deus, né, patrão? Tá gostando do sucesso de Sil? Com certeza tá maravilhoso. Eu sempre peço a Deus que meu filho seja iluminado. E também as pessoas que fazem parte dessa carreira que ele está iniciando. Que Deus abençoe também. Principalmente o Globo Fest. Essa cobertura maravilhosa. E a toda a equipe. Estando nessa força, o meu filho. E a todo o público que ele tem aquela satisfação de soltar, né? De jogar aquele amor que ele tem pra que essa cidade seja feliz, né? E aqui um dia a gente vai trabalhar pra botar a Sil na televisão, viu? Com certeza. E com o apoio de todos vocês. Agora eu vou falar com o pai de Sil. Esse homem quer sucesso. No dia que ele pegar o microfone, vai ser a quinta do Eliezer. Ele vai ser mais a quinta do Sil, né, Eliezer? Com certeza. Eu tive a oportunidade de participar daquele concurso que tem esplendidamente. Que eu fiquei, longe de ser a mente. Muito gratificante. Foi o concurso da SBT. Né? Aquele do ídolos. Onde tinha 4.500 pessoas. E eu tive o prazer de abrilhantar com minha presença, vendo e observando o meu filho chegar ao 19º lugar. Olha, Eliezer, boa que felicidade, viu, Sil? Qual é a emoção que você sente quando o seu filho tá no palco e as pessoas tão batendo palco? Olha bem, eu tive um prazer muito exclusivo, porque Sacomani, aquele produtor musical da SBT Record, ele chegou perante a minha frente e disse, seu filho é bom pra caramba. Eu só não vou levar ele pra São Paulo, porque ele, é, o espaço dele é, é, como é que se diz, é, como é que se diz, é, 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 pagode. E eu quero uma produção de Acha Music. Foi a única coisa. Mas ele disse assim, é, diga seu filho que não desista do seu sonho, porque ele é bom pra caramba. Valeu, Eliezer, sucesso. Muito obrigado a você pela essa produção maravilhosa. Quem conhece de música, quem conhece de festa, quem conhece de entrevistar, é esse rapaz aqui, ó. Trabalhando na Recurcação FM, que vai se tornar parceira da GloboFest, lá na Blitz GloboFest. DJ Ferrari, dê a nota pra esse homem aí, DJ. Cinco milhões. Cinco milhões? É porque esse cara aí, velho, vou te falar a verdade, tá revolucionando a música em Santo Antônio de Jesus, tá trazendo ares novos na nossa cidade, e com certeza, essa geração tá marcada, e o nome da marcação é Silbernardo. Você tá observando que a noite tá chovendo, tá fazendo frio, mas a galera vem valorizar o Quinta do Bernardo. É porque é uma noite especial, né, como o Alex disse, hoje é a noite dos tops, e você pode observar que lotou, a casa tá lotada, gente bonita. Isso quando você tem uma grade bonita, uma grade boa, a galera gosta e aposta, pode chover chuva de canivete, o povo vem. Eu tava observando também que um tempo atrás, Santo Antônio de Jesus, a gente ia pra festa, a gente ficava até com vergonha de convidar alguém de fora. Só tinha a gente e os convidados de fora, porque o povo Santo Antônio de Jesus não tava valorizando a prata da casa. Mas hoje mudou, tudo mudou, graças a Deus, isso beneficiou a gente também, que é praticamente da cidade, e antigamente as pessoas diziam que prata da casa não tinha valor, mas graças a Deus a gente conseguiu mudar essa cultura, e hoje a prata da casa tá virando ouro. Valeu, sucesso pra você, meu DJ favorito. Valeu, filho, imprensa aí, Globo Fest, tá de parabéns a todos os internautas, aquele abraço. Quinta do Bernardo é você na Globo Fest, ô Sil, vou trocar de lugar com você, manda o DJ pra cá, você só fala por último. Vamos fazer essa troca aqui maravilhosa, DJ Thiago, DJ Thiago que vai tá dia 2 de junho, lá no Sorroca do Paraguaçu, animando aquela galera, né DJ? É isso, vamos esperar aí, aqui parabenizar Alex Magalhães, Sil Bernardo, hoje é o parceiro de Ferrari, Globo Fest fazendo essa cobertura aí, tá todo mundo de parabéns e a casa tá cheia, né? Dá uma nota aí, pra esse sucesso desse menino querido, não só de São Antônio, mas da região. Aí não tem outra nota, é só 10 mesmo. É 10? É 10. DJ, graças a Deus, São Antônio Jesus, tá saindo pra noite, dia de quinta-feira. Tá, não tem como não sair, né? Hoje o nome da, o nome do, o artista é São Antônio Jesus, hoje é Sil Bernardo, não tem pra ninguém, e a quinta tá estourada, não tem pra ninguém, isso aí, Alex Magalhães, tá todo mundo de parabéns aí, e vamos ver as próximas aí, a próxima com o Norberto aí da Cagada de Jegue, com certeza a casa cheia de novo. Você sabe também que você tá fazendo sucesso, porque a gente tem uma rede social de internautas que comenta com a gente, comenta com a Elisa, você sabe também que você é o maior sucesso nesse São Antônio Jesus, em região? É, o Facebook tá aí pra isso, né, a rede social veio pra ajudar todo mundo, ajudar todo o artista, e quem souber usar a rede social, o Facebook, o Twitter, hoje vai se dar bem, e a gente tá aproveitando aí essa rede social pra divulgar o trabalho, e vamos aí, vamos empurrar. Valeu, meu irmão, sucesso, meu irmão! Valeu, meu, vou passar a bola pra senhor aí, que aí é o anfitrião da luta. Vinha pro lado de cá, Sil Bernardo, vem, ó, lembrar vocês que a produtora do DJ Tiago, ela tá ali, ó, bota nela aí, Adriane, bota nela aí, Adriane, a DJ do produtor Tiago. Quer fechar a festa? Liga pra essa menina que eu não tenho o telefone. Dá o telefone de contato aí. 8100-4975. Dá mais uma vez. 8100-4975. Se você for no regional, pode procurar o doutor que você não pega a fila. Vou falar com o Sil Bernardo, estourado, estourado aqui, seu produtor já gritou aí pra andar rápido. Sil Bernardo, que felicidade, que sucesso, sempre com o pé no chão, né, Sil? Boa noite. Com certeza, acho que a gente começou a trajetória com o princípio concentrado em todos os elementos, em todos os indivíduos, que faz parte, que tem a mesma perspectiva da gente de tratar o samba e fortalecer esse movimento. Você disse, a produção tá ali em cima já, mas a gente tem que dar satisfação a todo mundo, tem que fazer toda a divulgação, tem que tocar em todos os grupos pra gente seguir com aquele princípio que eu sempre falo em todas as entrevistas, a humildade. Olha, olha, eu vou falar pra seu pai aqui, pra sua mãe, o sucesso tá na sua cabeça, que, Sil, ande sempre com os pés no chão. Não deixe fugir esse pensamento seu, Sil. Sempre no pé no chão, porque você já é uma realidade hoje. Com certeza. A gente vai recebendo a resposta. Eu já vi em algumas questões, em algumas passagens literárias, o amor não é correspondido, mas eu tô vendo que o público tá correspondendo isso. E público, o artista, a gente fica satisfeito em trabalhar. E contando com isso, eu acho que minha trajetória pode ser brilhante junto com vocês, que não tem como fazer o trabalho sozinho. Qual é a mensagem que você deixa hoje pra seus pais, e em seguida pros seus amigos que vêm valorizar a Quinta do Bernardo? Eu gosto de colocar tudo que eu faço na minha vida dentro das ondas da melodia. Não deixe o samba morrer, primeiramente. Aproveitando o ensejo do ao vivo, agradecer a Globofest e agradecer meu pai e minha mãe também, que faz parte dessa voz principal da minha trajetória, como eu sempre digo. Então, toca esse hino maravilhoso. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Tá vendo aí, galera? É Silbernado, é a Blitz Globofest aqui. Quinta do Bernardo, deixa bem claro, ó. A pegadinha é essa, ó. Quinta do Bernardo é você na Globofest. Valeu, galera. Globofest, Silbernado. Vó Divino fazendo eu rir uma hora dessa, velho. Como é que pode? Vó Divino, que é o maior sucesso aqui. Uma das pessoas que sabe o que é samba, sabe cantar o que é samba. Tocou muito com a caravana do Bolão. Bolão que é muito respeitado dentro de São Antônio Jesus e região. E hoje ele juntou com os amigos aqui pra formar um samba, né, Vó Divino? Boa noite. Boa noite, meu jovem. Boa noite, Globofest. Essa galera massa que veio aqui hoje no Armazém Gourmet curtir e ouvir o som de Entre Amigos. Uma banda aí que a gente tá formando. Já tem um tempinho aí. A gente tá começando aí o nosso trabalho agora. e com certeza vai cair no gosto da galera aí, Vó. Eu vou pedir a moto até pra tirar o cavaquinho, se for possível. Pra depois a gente dar uma canha no final aqui. Falar com o meu amigo Ramon aqui. Ramon, como foi esse projeto que você convidou os amigos pra formar uma banda dessa maravilhosa? Bom, na verdade, começou com uma brincadeira, né? Aquele brincadeira final de ano, carnaval, e aí a gente juntava a galera com a cervejinha, roda de amigos, e aí começamos a tocar, a tocar. E isso aí o pessoal aí acolheu bastante a gente, só ouvindo, ouvindo e apoiando. Pessoal, porque você não fecha um grupo e tal. E aí pensei, porra, estamos aqui entre amigos. Vamos fundar um grupo entre amigos e vamos ver se dá certo. E graças a Deus, com o apoio de muita gente aí, Alex Magalhães tá trazendo forte o samba aqui pra cidade, certo? Espelhando ótimos músicos, como o Silbernado, o Bolão. E aí a gente juntou esse grupo e com fé em Deus vai dar tudo certo. Estamos chegando na graça da galera e vai ser assim, devagar, com segurança e tranquilo. Ô Renan, Renan, é importante sempre tocar do lado do irmão? É muito importante, tanto contra o irmão, quanto os amigos, né? Que é muito importante isso. Aí, aí, Diago, da Nova Skin, não só tem caravana do Bolão, mas também tem samba entre amigos. Nós que precisar fazer a blitz no grau, e Bolão não puder ir, tem aqui samba entre amigos, que eu bato carimbo embaixo, que os caras são bons de verdade, os caras cantam bem, e tem o samba de responsa, né, Vino? Com certeza. E tá no gosto da galera aí. Ô, Vino, vou falar com o Ramon primeiro. Ramon, quem foi que convidou vocês pra estar toda quinta-feira abrindo essa casa maravilhosa, esse samba de cinco, quinta do Bernardo? Assim, foi bem assim. Através de Vino, que é muito amigo de Alex, descobriu que ele tinha um grupo de samba e tal, e queria ver esse grupo em ação, certo? E a gente veio com a promessa aqui, se a galera gostasse e tal, a gente ia ir pra assistir mais vezes aqui às quintas do Silbernardo, e aí foi o que aconteceu. Semana passada a gente veio, tocou, a galera gostou, e aí pediu mais a gente, e aí estamos aqui hoje, quem sabe amanhã e depois e depois. Ô, 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 Vino, que importância tem um amigo do samba ter amigo do outro com um tocar na festa do outro? Com certeza. É isso aí. que a gente começa, o outro não termina. Continua o trabalho. Essa é a importância de dois grupos tocarem junto. Entre amigos, Silbernardes, somos parceiros, e vai continuar assim, se Deus quiser. Ô, Ramon, apresente aí essa galera maravilhosa, e fale que cada um desse toca. Bem, pessoal, eu começo ali com o carro-chefe, o galã da banda, o popular Mota, no Cavaquinho, eu tenho o Natalício, o popular Natis também, no violão, tenho o Del, na percussão, Vino vocal, estourado na cidade, quem curte Vino cantar, sabe que é um cara que conhece o samba, ele tá aí dando esse apoio, só somando com a banda, tem eu que faço marcação surdo, e tem o meu irmão aqui, que é Renan, com o Rebolo. E aí a gente faz essa brincadeira. Ô, Vino, diz que o samba tem um hino, e esse hino é assim, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Ao som de moto aí, vou pedir pra você tocar esse samba pros internautas. Pronto. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Que bonito, quem sabe faz ao vivo, ouvindo, deixa a tua mensagem aí, parceiro Bernardo. Sim, parceiro, vai continuar parceiro da gente sempre, pode contar com a gente quando precisar. Senhora, pode ser sábado, domingo, feriado, precisando da gente, parceiro, a gente está aí. Valeu, abraço. Deixa o telefone de contato, que é mais importante, quem quiser contratar, essa banda maravilhosa. Bom pessoal, telefone, telefone celular, o fixo, vamos lá, eu tenho 8274, 7574, 8274, não, vamos fazer assim, no estilo de samba, na mãozinha aqui, bora, 8274, 7574, 8274, 7574, falar com o Ramon. Valeu galera, viu aí vocês aí, já pegou o telefone? Essa galera maravilhosa, quinta do Bernardo, é você na Globofest, volta chegando. Quinta do Bernardo, chego chegando, com meu amigo Silvio aí, esse samba maravilhoso aí, da Globofest, faz ao vivo, daqui a pouquinho, Diego Moraes, o meu nome falou, o meu lema, olha qual é o meu lema aí, Silvio Bernardo aí, maior sucesso, maior sucesso aí, deixa a galera sambar aí, e todo mundo é do samba, parabéns Silvio, parabéns Alex Magalhães, pelo esse projeto maravilhoso, vamos curtir agora, esse samba maravilhoso, e neste instante, a gente fecha com o sábio de ouro, com Diego Moraes, a Blitz Globofest, vinda do Bernardo, é você na Globofest. Ela puxa o zoom, ela tá, pega o led aí, chiquinha, molequinha, vamos que não pagando, manda ele dar uma noite, o meu bofeto tá gravando, eu quero ganhar também, manda ele pra se dar, ele senta com esse jeito, não me calmei, sei que você gosta de legal, e quero ganhar também, só gravar com a gente aqui, vem, eu sei só você, vem, te ver se tem o que ele falou, olha que eu vou me dar calor, não mora assim na linha, eu sei que você gosta, quando te luta, pode te lutar, aí, pode, pode, quando pode ser, a luta vai ser uma gola, não, não, pode te lutar, pode ficar à vontade, e vai, tem o que eu thousand, que o que eu quero antes do alôting, eu sei que você gosta, é o como eu transo, errado comigo, não, 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 eu não sei não, só quero ouvir o falar, não, 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 não. não, Eu não falo e não falo. Eu não falo e não falo. Tá gostando da quinta do Bernardo? Eu amo isso aqui. Tem 20 dias. Hoje que eu tô vindo em Salvador. Tô morando aqui. E não perco. Desde o dia que eu cheguei aqui. Esse cantor maravilhoso. Que nota você dá? Quarta mil. Obrigado, Zé. Manda um beijo pra ele. O quê? Manda um beijo pra ele. Que delícia! Valeu, Gato. Valeu. Vou pegar a morena aqui, ó. Fala com a morena. Vem pra cá. Tá gostando da quinta do Bernardo? Tá tudo ótimo. É sempre bom estar aqui. Prestigiando o senhor. Vai voltar na próxima quinta? Com certeza. Manda um beijo pra senhor. Um beijo senhor. Sucesso. Ave Maria. Ave Maria. Vou falar com essa morena aqui. Vem pra cá, morena. Ela tá com medo. Vou falar com essa morena aqui das tranças. As morenas das tranças de ouro. Tá gostando da quinta do Bernardo? Com certeza. É a melhor festa da semana. Quinta-feira, enquanto marcada, aonde? Não fazia com o mesmo. Quinta do Bernardo. Manda um beijo pra ele. Beijo senhor. Que beleza. Vou falar com a morena aqui, ó. Fala com essa marona maravilhosa. Tá gostando da quinta do Bernardo? Amando. Vai votar na próxima quinta? Com certeza. Sério mesmo? Com certeza. Manda um elogio, parceiro aí. Muito bom, muito bom. Fala com a de cá. Fala com a de cá. Quinta do Bernardo. Tá gostando da quinta do Bernardo? Maravilhoso. Essa é a quinta que nós merecemos. Quinta-feira você tem contra o marcada aonde? Quinta do Bernardo. Que beleza. Que beleza. É a quinta do Bernardo. É você na Globofest. Globofest. Quinta do Bernardo. Diego Moraes, o convidado de hoje. Diego, todo mundo aqui tá comentando. Quando eu fiz a pesquisa aqui, diz que você mete dança. Diz que sua apelida é essa, que você mete dança. É isso aí. Tem que saber arrochar. Pra ensinar as meninas a dançar a rocha também. Globofest, mais uma vez, junto com o Diego Moraes. Diego, que maravilha, hein? Não é que a galera descobriu que era Diego Moraes que vinha pra quinta do Bernardo? Como bem você tá vendo aí. Tá lotado. Graças a Deus, a casa tá lotada. Muita gente bonita. Muita paniquete aqui hoje. Globofest fazendo a cobertura. Tá linda. A melhor noite de Santo Antônio é aqui no Armazém Comer, viu? Com a pena quinta-feira. Vem direto pra Salvador. De Salvador, direto pra Santo Antônio Jesus. Valorizar o Alex Magalhães. Isso, o Alex Magalhães é um grande parceiro nosso. Ele fez o convite. A gente estava em Salvador. A gente olhou a nossa agenda. Não tinha compromisso. Então, fiz questão. Fizemos questão de comparecer, de vir prestigiar o projeto de Silbernado. Fazendo esse samba maravilhoso. É isso aí. Ô Diego Moraes, eu não sei se você já tá sabendo. Não desvalorizando nenhuma atração lá de Nazarela das Farinhas. Mas o seu vídeo é o que tá mais bombado da feira do Caxixi. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vi lá no YouTube. Eu acompanho vocês. Gostei pra caramba. Viu cobertura 100%. Show de bola. Eu acho que você vai dar uma canja e depois Alex Magalhães vai ter que lhe contratar pra fazer um show de verdade em São Antônio Jesus. Já falei com ele. Já a gente já tá trazendo novidade aqui pra galera. Fica ligado aí no site da Globo Fest. Em primeira mão, vocês vão ser o primeiro a saber qual vai ser a data do show da gente aqui. Falta pouco. É por agora. É antes do São João. Ô parceiro, bota um trechinho nessa música gostosa pra quem ficou em casa curtir pela Globo Fest. Inclusive, 250 mil acessos no YouTube em um mês. Até um mês atrás eu só pegava piriguete. na kitnet, na kitnet. Agora é Patricinha, só stop no meu flat. Na pegada paniquete, na pegada paniquete. Sucesso! Diego, sucesso pra você, meu irmão. Obrigado, Globo Fest. Estamos juntos sempre, viu? Um abraço. Quinta do Bernardo é Diego Moraes e você na Globo Fest. Falei, galera. É a Blitz Globo Fest, Quinta do Bernardo, Diego Moraes, fazendo ao vivo aqui. o Sil Bernardo é a dupla que firmou. Quinta do Bernardo, cada quinta, Sil convida um convidado. Sil não, Alex Magalhães, que é o produtor dele. E a Blitz Globo Fest, conferindo tudo. A Globo Fest é o maior sucesso junto com o Sil Bernardo. Diego Moraes tá votando, disse que só pega piriguete, mas agora não. é a Blitz Globo Fest, cumprindo total. Finta do Bernardo e Diego Moraes é você na Globo Fest. Vamos ficar com os melhores momentos. Chegou o ar, que bonzinho! Aqui! É a Blitz Globo Fest. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?